Fala, Critica Brasil! Fica em fala, Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, né? Como vocês já sabem, Vitor Hugo Fernandes. O link fica sempre aqui embaixo, quem quiser conhecer. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui para analisar as últimas pesquisas eleitorais para Presidentes da República em 2022, particularmente a última pesquisa Atlas, divulgada agora nessa segunda-feira, que aponta um crescimento ainda maior do Lula e aponta também o crescimento do Sérgio Moro, que agora já aparece aí nas pesquisas como candidato a Presidente da República. E outra coisa importante a gente analisar também, que é o tema aqui principal da nossa análise, que é o derretimento do Ciro Gomes, né? O enfraquecimento significativo do Ciro Gomes, que chegou a apontar aí com 11% das intenções de voto, cai para 6% agora de intenções de voto, perdendo voto claramente aí para Sérgio Moro. Vou ler aqui alguns trechos, alguns pedaços da pesquisa para a gente entender o que que tá acontecendo. Primeiro, é uma coisa óbvia, né? Que Lula vence em todos os cenários. Lula vence, tá em primeiro lugar em todos os cenários de primeiro turno e em todos os cenários de segundo turno, Lula vence todo mundo também. A questão é que o Lula ampliou a vantagem que ele tinha sobre o Bolsonaro e sobre outros candidatos, conforme a pesquisa mostra aqui. A pesquisa diz o seguinte, né? Que Lula tem 42,8%, né? Então, Lula cresceu mais 2% com relação à pesquisa anterior. E Bolsonaro tem 31,5% de intenções de voto, né? Reduziu 3% de sua intenção de voto porque ele tinha 34,5% na pesquisa anterior. E o Moro, né? Aparece aí se consolidando na terceira colocação com 13% das intenções de voto. Moro, que também em outras pesquisas apontou aí como um candidato mais forte dentro dessa chamada e muito hipócrita, né? Terceira via. Ciro Gomes derrete pra 6%, né? Que esse é o tópico que a gente vai aprofundar aqui já já. Ciro, como eu disse, chegou a ter 11% das intenções de voto. E Dória também se enfraquece, né? O Dória que chegou a ter aí 5% de intenção de voto. Com o Moro, ele também perde voto pro Moro. E Dória fica com 1,5% de intenções de voto. E outra coisa interessante também. O Moro já sinalizou pro Dória que pretende fazer um acordo, uma aliança, pra que o Dória venha a ser vice dele, né? E é uma aliança que faz muito sentido politicamente. Por quê? O Dória é um cara... Primeiro que é governador de São Paulo. Isso por si só não é pouca coisa, né? É disparado o maior estado do Brasil, mais rico, mais populoso, extremamente importante. Dória, além de ser um político importante, de um estado importante, é o cara que tem fama perante muita gente de ter trazido a vacina pro Brasil. Lógico que isso é o marketing que ele próprio criou, mas isso pegou pra muita gente. E pelo menos fez um enfrentamento com o Bolsonaro com relação à pandemia. Ele então tem uma visão relativamente boa por parcela da população com relação a isso. Outro fator positivo pro Dória que poderia agregar na campanha do Moro também é o fato de que Dória, sendo um cara historicamente ligado às elites e governador de São Paulo, ele tem uma interlocução muito boa com as elites brasileiras, com o empresariado brasileiro, né? Dória é um cara muito bem relacionado, é uma liderança, talvez a principal liderança hoje do PSDB, e o Dória, e o PSDB é um partido que historicamente foi um partido da elite brasileira, um partido que tem o apoio da mídia brasileira, né? Você vê que historicamente tem o apoio aí da Globo, e tem um apoio muito parecido da população, um eleitorado muito parecido com o que é o eleitorado do Moro, né? Então a gente observa que essa é uma estratégia que tem chance de vingar aí pra esse pessoal da terceira via, né? Outras pesquisas também que a gente tem visto aí nos últimos dias, que saíram muitas pesquisas, né? Já apontavam o crescimento do Lula, apontavam o crescimento do Moro e apontam o enfraquecimento, né? De Bolsonaro, que, aliás, é importante lembrar, né? Bolsonaro tá com a pior avaliação da história do governo, desde janeiro de 2019, né? Iniciou o governo Bolsonaro e começou, portanto, a fazer as pesquisas. Bolsonaro tá com 19% de avaliação daqueles que consideram o governo ótimo ou bom, né? Que é a pior avaliação da história. Então Bolsonaro está enfraquecendo, tá derretendo. E agora, à medida que ele vai chegar no último ano, que é o ano já eleitoral, a tendência é que Bolsonaro seja abandonada pelos seus aliados políticos, né? Ali de conveniência. Agora, o que chama atenção nessas pesquisas pra mim é o seguinte. O quanto que a estratégia do Ciro foi furada de bater no Lula, né? O Ciro tirou como grande estratégia dele o seguinte. Percebeu que o Bolsonaro estava enfraquecendo e percebeu que era forte ainda o discurso antipetista, porque a gente pode criticar o Ciro por vários motivos, mas não tem como negar que ele é um cara extremamente inteligente, astuto, que sabe identificar os vácuos que tem ali na política e o discurso que está faltando fazer. Ele achou que ele fazendo o discurso antipetista, ele angariaria os votos dessa classe média moralista que migrou pro Bolsonaro, né? Aqueles votos do PSDB que migraram, aquele histórico eleitor do PSDB, aquele eleitor de Oferno de Henrique, que votou na S, etc e tal, né? Esse pessoal migrou pro Bolsonaro. Percebendo que essa classe média moralista, hipócrita, que odeia pobre, que é contra todos os direitos trabalhistas, quer privatizar tudo, percebendo essa migração, o Ciro tentou atrair pra si esse eleitorado. Como? Batendo no PT. Falando em ladroagem do PT. Falando que o PT é o partido que mais roubou o Brasil. Enfim, corroborando com essa visão de mundo construída pela direita pra atacar a esquerda e utilizou só o PT como meio pra fazer isso. E o Ciro achou que com essa estratégia ele traria pra si o apoio dessa direita raivosa que odeia o PT. Só que ao Ciro fazer isso, ele não conseguiu o apoio da direita liberal, digamos assim, e perde o apoio dentro da esquerda. Então, porque essa direita liberal, esse sentimento antipetista, ele jamais vai migrar pro Ciro. O Ciro é um cara que é visto por essas pessoas como um cara do PT. Ele foi ministro do PT, historicamente foi olhado do PT, já rompeu várias vezes já há um bom tempo. Mas é um cara cuja imagem é associada ao PT e ao campo político ali da centro-esquerda. Embora o Ciro tenha também transitado no início da sua carreira política pela direita. Então, não funciona. Não funcionou. Ou o Ciro inventa uma outra estratégia aí pra tentar decolar, ou o Ciro tende a continuar se enfraquecendo mais e mais e mais ainda. Agora, sobre o Moro, acho que é o ponto importante, que parece que o Moro tem se consolidado aí, embora esteja no início ainda, a segunda pesquisa que está apontando isso, 13% não é pouca coisa. Teve 11% numa pesquisa, agora 13% nessa, que evidencia que ele está ganhando força aí perante esse campo da terceira via. Agora, será que Moro continua fortalecendo? Será que Moro continua subindo nas pesquisas e se consolidando, atraindo pra si os votos dessa direita descontente com o Bolsonaro, dessa terceira via moralista? Bom, alguns fatores. Um, Moro tem sim o apoio da mídia. Isso é extremamente importante. A Globo escancaradamente está fazendo campanha pro Moro. Deu seis minutos pro Moro falar na televisão. Fezera uma reportagem na Globo e deve botar o Moro falando ali por seis minutos. Mas é claramente uma propaganda política do Moro. Chama Moro pra entrevista aqui, pra entrevista ali, faz cobertura de Moro. Enfim, não só a Globo, outras emissoras, outros grandes veículos de comunicação já deixaram claro que vão apoiar o Moro. Então, esse é um fator extremamente positivo pra ele. O Moro é um cara que representa pra muita gente aquele sentimento de anticorrupção. O Moro já deixou claro que vai usar como slogan essa coisa do anticorrupção que já está cravada ali no senso comum brasileiro de que a corrupção é o maior problema do Brasil. que é também, pretendo discutir isso no outro vídeo, uma estratégia de manipulação que a direita usa. Diz que tudo é corrupção, mas sempre joga a corrupção como algo da esquerda, como algo do Estado, nunca como algo das empresas. Que, aliás, o G.S.S. Souza, grande sociólogo, fala disso também. O Moro, enfim, captura essa imagem do anticorrupção pra ele. Isso é positivo pra ele. Ele tem essa imagem e acredita ter um crescimento até um pouco maior por isso. Mas eu acredito que é limitado a possibilidade do crescimento do Moro por um fator fundamental que a gente não pode negar. O Moro é muito ruim. Como candidato, ele é muito ruim. O Moro fala muito mal. O Moro não tem simpatia nenhuma. O Moro não tem articulação. O Moro, em um debate com Lula, Lula vai jantar ele. Com o Ciro Gomes, o Ciro Gomes vai jantar ele. O Moro não tem condições nem de articulação, de oratória, de falar bem, nem simpatia e nem também condições intelectuais. O Moro nem estende nada de política. O Moro é um cara que foi funcionário do Bolsonaro. Isso queima ele. O Moro é um cara que é um juiz corrupto. O Moro é um cara que não tem capacidade de convencimento de ninguém porque ele é muito ruim. Ele é desqualificado intelectualmente. Ele é juiz. Como é que ele virou juiz? A gente sabe que tem mecanismos aí que conseguem burlar a difícil prova que é para ser juiz. Então, eu acho o seguinte. O Moro até pode subir mais um pouco, mas na hora do vamos ver, lá na frente, que Moro entrar na pesquisa, entrar no debate mesmo, o Moro vai ser jantado porque ele é ruim demais. Aliás, a nossa sorte é essa. Os divais da direita são muito ruins. Bolsonaro é um completo estúpido. E o Moro é um cara que não tem condições nenhuma intelectuais de participar de um debate com políticos experientes, os outros mais qualificados vão bater muito nele e ele não vai ter condições nenhuma de se sustentar como o cara da terceira via. Bom, pessoal, só por isso, fico por aqui. Concluo aqui o vídeo. Queria convidar vocês a conhecer lá o meu canal também. O link fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer. Fica aqui o link do meu canal. Mas não se esqueça também, gente, curte aqui o vídeo do Aquias, comenta aqui no vídeo do Aquias, comenta para outras pessoas também, compartilha para conhecer o vídeo, fortalecer os canais de esquerda, que a gente vai precisar muito disso, não só para 2022, mas para os outros anos que vão vir, para a militância que a gente vai precisar fazer. Então, aqui, pessoal, um abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau.